Muito perto da grande final. Eu sou italiana, cheguei aqui no Brasil em 2013, descobri a música aqui no Brasil. É a música que dá sentido aos dias, né? Fui a terceira a me apresentar, ainda bem, porque fui bem rápido, mas também não fui a primeira, porque eu acho que isso ajudou bastante, né? Adorei a suavidade na voz dela. Ai, que delícia! Nossa! Eu fiquei muito contente com os comentários, especialmente porque exatamente passou essa coisa da emoção. E você trouxe uma coisa na sua interpretação, que é muito característica dos grandes intérpretes italianos, que é cantar com o coração. E eu fiquei feliz que não foi sem, porque isso significa que eu tenho oportunidade de cantar mais na semifinal. Então, eu espero muito que dê certo pra mim hoje, porque o que eu tenho pra dar é emoção. Será que é a minha última candidata agora? Mas tem que fazer algo top, né? Nossa, mas Bukun já ganhou meu coração quando ela ganhou. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Vou te falar, eu acho que ela faz 97, 98 ou até 99, viu? Quantos corações batendo aqui. Ai, não passou a chorar, gente. Não, não chore. Alguém me disse, muito recentemente, que quando a gente faz as coisas com amor, as coisas dão certo. O que é dar certo, né? Pra mim, dar certo é transmitir emoções através da música, porque é isso que eu posso doar. É isso que eu vibro, é isso que pulso, sabe? Na música, no palco. Então, canta comigo! Ela é bonitinha, né? Ela é uma batalhadora. Ela é uma bochechinha dela. Vai ser, tem. Vai ser, tem. Outra proposta do que ela fez na apresentação anterior. Você não tem que se lembrar da sua noite. O que é o dinheiro? Não importa se é certo ou se é certo. O seu coração que crêi seu. Você não tem que se lembrar da sua luz. Você não tem que se lembrar da sua luz. Eu não tenho nada a put-a em Oh Awesome I love to sing some new you I would've talked unto you I have to tell you just how I feel I won't share you with another boy I know my mind is made out So put away your makeup Talk to once, I won't tear down It's a better way I'm saying You know where to put on the red light You know where to put on the red light You know where to put on the red light You know where to put it all I'm wrong I'm wrong You know where to put on the red light You know where to put on the red light 100 jurados cantaram com você, Débora! Ei, 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 ei! Date palmas pra ela que ela merece muito, 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 muito! Na primeira vez que você subiu nesse palco, 99 jurados cantaram com você, né, falaram que ela se soltou, tal, se aqui tivessem mil pessoas, elas levantariam pra ela, se tivessem 10 mil pessoas, elas levantariam pra você! Cara, que loucura que tá essa semifinal, esse programa tá uma loucura! Vamos falar com o Sebastian? Sebastian, traduz aí o que que você assistiu aqui agora, querido? Eu acho que fazer arte é uma condição inerente ao ser humano, eu acho que todos nós devemos fazer arte porque isso é uma coisa do ser humano, agora viver da arte é outra coisa, e eu fico achando uma injustiça gigantesca que uma pessoa artista como você não viva plenamente da arte desde muito tempo, porque o que eu vi agora é um show pronto, eu vi você gigante! Talita Dias, me fala, o que que essa mulher fez com esse clássico aqui nesse palco? Pra mim, você é um fenômeno! Você é incrível, você é cheia de recursos, a forma com que você conduz a música é de uma inteligência, é incrível, me emociona completamente, meu Deus, se não fosse sem eu estaria mais pistola que a alma agora! É, demais, é, você é incrível, é incrível, digna mesmo de final, digna de estar em todos os palcos do mundo, você é maravilhosa! Obrigada, obrigada! Bora gente, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Eu tô empolgado hein! É um, é dois, é três! Vai ter mais uma grande cantora na nossa final, Débora! Cuida dessa voz e volta pra final com tudo, tá? Um beijo, beijo Débora! Tchau! Gente, agora é definitivo, o top 3 da última semifinal.